Um homem foi atingido por um tiro em um ponto de ônibus e a cena foi gravada por alguém com telefone celular. Os detalhes é com a repórter Jamile Cardoso, direto de Plomenal. Jamile? Tudo aconteceu por volta das seis e meia da tarde desta quinta-feira, final do dia de ontem. Um homem de 25 anos estava sentado em um ponto de ônibus na região da rua Araranguá. O local exato é a rua Barbacena. Quando, de repente, apareceu outro homem que estava em um veículo branco e os dois começaram a discutir, ali mesmo na rua, na frente de outras pessoas. Os dois já se conheciam e tinham algum tipo de desentendimento. E, de repente, o homem que estava na caminhonete disparou um tiro. E tudo isso foi gravado por uma pessoa que filmava com o telefone celular. Veja o vídeo. O que nós vamos resolver? Nós vamos resolver, nós vamos resolver. Então vamos ver. Bom, o homem de camiseta branca, de 25 anos, que estava no ponto de ônibus, foi atingido por um tiro na barriga. Ele foi socorrido pela própria esposa, que estava ali perto, e o levou até o Hospital Santo Antônio. Lá no hospital, ele foi medicado, passou por exames e foi liberado logo em seguida. Não corre risco de morte. A polícia militar esteve na região. Encontrou no local manchas de sangue e também um projétil. E, a partir daí, passou a fazer buscas à procura do autor do disparo. Ele ainda não foi localizado, mas já foi identificado. De acordo com informações da polícia militar, o autor desse disparo, o suspeito, possui 19 boletins de ocorrência. A vítima também tem antecedentes. Oito boletins de ocorrência por ameaça e furto em comércio. O caso vai ser investigado pela polícia civil.